Eu tenho visto muita gente a jogar este jogo e acho que está bastante profundo. Se há género de jogos que eu não entendo muito bem, são jogos de survival. Tudo bem, Ricardo Tuga. Não quero dizer. Agora eu não consigo carregar aí no link. Tens que me mandar isso no Facebook de sírio. Mas pronto. Bem, eu não percebo que eu ainda não li nada sobre este jogo. Eu sei que começamos aqui nesta cena e temos que construir coisas. Temos inventário e eu sei que inicialmente temos que apanhar pedregulhos. Temos que começar aqui a fazer craft de stone eggs, que eu não tenho. Portanto, vou apanhar madeira e pedra. Se alguém souber jogar e me quiser dar umas dicas, eu aceito perfeitamente e agradeço imenso. Se alguém fizer isto, quer dizer, não sei se estou para aqui logo este calhau. Pois, mais vale apanhar pedrinhas, não é? Quero logo apanhar assim, calhar os grandes. Se calhar dá para a barraca. Pois, não consigo. Não consigo e se calhar estou a dar cabo do pau. Exato. Quer dizer, dois. Tenho um martelo. Será que já dá com o martelo? Ou este martelo é o quê? Isto é um hammer? Uh, with, uh, you can raise a... Ok. Isto é para construir que cenas. Estou-se bem. Então, recuperamos as coisas. Ok. Bem jogado. Corpse run. O que é que isto quer dizer? Cold, no kill, drain. Isto são penalizações? É? De coisa? Então, não quero o pau para nada. Sobremos mais do verão. Olha que o Sirio também... Ah, então, o Asfadel já está no chão. Andas armado em campeão, é? Mano, tens de ter um pau assim como o meu. Grande e rijo. Ando a carro dos esqueletos, olha aí. Onde? O que é que o Pintasil quer? Você sofreu um morto de dor. Então, cada vez que você está morto, você esquecerá uma pequena parte das suas habilidades e descerá suas suas propriedades. Ok. Se quiser, em seu casa, por agora, recomendo construir um quarto. Então, vamos fazer uma cama. O que é que temos aqui? Então, mas não temos nada para construir. Como é que eu vou saber... Preciso apanhar paus. Já dá para partir aqui isto, não é? Aí, é brutal. Pronto. Diz que tenho frio, meu. Preciso de... De construir qualquer coisa. Mete o martelo na mão e clica com o direito de rato. Mete o martelo na mão. Vais a falar do martelo do jogo, presumo. Eu tenho o martelo já. Não é? Como é que a gente vê a personagem? Isto tem... 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 Além disto. Isto é um machado? Isto não é um machado. Isto é um hammer. Ah, Stone X. Isto... Ok, já percebi. Já percebi. Ah, já percebi. Direito errado. Isto. Esfadel. Então. Crafting. Já dá para fazer aqui uma cama. Preciso de materiais. Não, para isto. Não dizes materiais. Ok, preciso de madeirinha. É isso. É isso. És lindo. Oh, Esfadel. Vamos apanhar aqui... Ok, já tenho o machado. Ok, já estou a dar uso às ferramentas como deve ser. Já estou a dar uso. É um workbench. Ok, ok, ok. Bem visto, malta. Ok, já estou a apanhar o hood. Ok. E pá, eu gosto do início destes jogos de survival. Porque parece tudo muito assim. E depois quando começa a complicar... Pá, o Age of Conan depois também jogámos bastante. Começou a complicar a bué. Portanto. Eu também acredito que saia uma Switch Pro. Não acredito que saia este ano. Vais cair para que lado? Vais cair? Eu acho que já deu o que tinha a dar este. Não acredito que saia este. Pá, temos que construir uma casa, né? Dando a Lions. Atenção. Eu estou a dar três meses abaixo as aras. Como é que é? Não, não cai mais. Pai não. Ah, cai, cai. Caracel. Então por isso é que eu tinha aqui. Esta não cai porque está presa na outra área. Ok, já vi que sim. Oi. Levei com o tronco. Ah, f***. Pois é, a lei da física ao sírio. Tipo... A árvore cai e desistiu de baixo. Só que eu pensei que ela ia cair para o outro lado. Vou deparar mais ris. Pronto. Então. O que é que me está a atacar, meu? Não. Tenho só a postura. Estou direitinho de seixas. Deixem-me lá ver como é que estamos de 16, 50. Não estamos... Não precisamos aqui de muita... Muita madeirazinha. Ok. Aqui umas tapasitas. Olhai, olhai, olhai. Está quieto? Pá, olha aqui, olha aqui, Ricardo. Tenho que proteger, é? Este noite parece-me ser perigoso. Devíamos estar a... Devíamos estar a dormir, ou uma coisa assim. Ok. Muito é nice. Já estou a ficar sem... Já estou quase a ficar sem martelo. Oi. Caralho, estás aqui a... Estes ar, meu? Até estes gás manda bar para cima de mim. Olha só. Vai-te a lixar, Ricardo. Estes não avisa. Tens que gritar madeira, meu. É fogo. Menina, já não deve ter quase vidas as extras nenhumas. É-me este gás, meu. Tipo. Pronto. Vai-te a lixar, meu. Foi-te caluniado no Twitter pelo Splits Steam e ainda não tinha reparado. Seu cavar geste. Seu cavar geste. Foi sim senhor, hein, Moques? Ricardo é que estava a queixar que tu... Que o podcast era terapêutico, mas depois deixava de ser quando estava contigo. Portanto, sim, eu afirmei. Olha, bom. Já não tenho coisa. Já não tenho quase pedra. O que é que a gente faz a estas cenas? Não vou ficar com esta cena toda a partida. Isto não dá para desmanchar. Não há coisa. Deixa-me-me-lhe explorar aqui estas cenas. Estas são mensagens. Uma biblioteca, basicamente. Isto. Ainda não desbloquei provavelmente armas, né? Isto. Troféus. Não há. Combate. PVP? Não. Vou desligar o PVP, senão o Ricardo ainda me ataque. Ok, temos aqui blocos de madeira, sim senhora. Podemos juntar isto, não? Ok. Preciso de apanhar agora pedra. Ou então, já agora vamos aqui acabar isto. Parece que tem Tourette quando começa a jogar. É, o Ricardo é um bocado assim. Olha, vamos... Vamos escolher um sítio para uma base ao... 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 Ao Zeque Itéreo. Vou ali mais para o pé do respawn. Para o sítio. O que é que temos aqui? Orc Bench. Craft Station. É isso. Cooking Station. Repair. E... Chopping Block. Buildings. Pois, isto é que começa a complicar. Temos que fazer aqui uma cama. Para dormir. O que é que isto é preciso? É... Deacon Ballis Carlos. Bem-vindo. Podes chamar só Carlos. Bem-vindo Carlos. Obrigado pelo teu following. Precisas de um... Orc Bench. Ok. O Moca hoje está servido de tutor. Fixe. Então deixa-me lá aqui... Crafting... Orc Bench. Vamos meter o Orc Bench. Onde? Ricardo Miguel. Onde é que vamos meter o Orc Bench? Temos que fazer isto aqui. Mais ao pé das pedras. E porquê que eu não consigo construir isto? Rotate. Porquê que eu não consigo construir isto? Porquê que está sempre a vermelho? Aqui deu. Ok. Fica já aqui. Olha. Bom sítio. Grande place. O que é que a gente faz com isto? Está quieto. Orc Bench. A crafting station needs a roof. Então mesmo. Eu preciso de uma casa primeiro. Como é que é Oliver? Hoje não se trabalha. Hoje não se trabalha. Precisamos de construir. Ricardo. Tu não me estás a ouvir ao menos na live? Ou... Ou... Ou sou... Coroços? Não. Então vais mostrar um muro mesmo ao lado do Orc Bench, meu. Tos é? Olha. Queres que ia blindar? Pronto, ok. Eu vou... 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 Tira daqui este, Zé Tonho. Isso. Chop, chop, chop. Qual é a parte de dentro e qual é a parte de fora? As madeiras é para dentro ou para fora? Mano, tens de ser organizado. Olha aqui. Estás a fazer casa à safoda, meu? Isso. Pronto. Olha, vem um troll. Caracos, mano. Mata-lhe esse gajo. Pronto, já morreu. Nem uma terraplanagenzinha, nem nada. Apanha cocó dele. É a resina. Então este... Eu vou fazer o telhado. Este choc sem comunicação é... É me. Ele não pode falar. Ao menos ouve-me. Zé Tonho. Então, como é que se faz o telhado? Ok? Pá, se calhar levantamos mais, mano. Não vamos fazer isto para anões. Eu sou o Bé da Grande. Vou fazer aqui uma parede que seja... Dá para fazer ou não dá? Dá. Dá pois. Dá. Mas não está bem alinhado, mas... Dá para fazer edição. Ok. Corrigiu. Deu para corrigir. E agora? Não dá para apontar para o alto, meu. Ok. E agora? Invalid placement. Fechamos já aqui. Está a ficar nice. Encosta não. Não encostou-me, não. Isto às vezes é esquisito. Parece que encaixa às vezes. E outras vezes não. Pronto. E agora? Para entrar. Temos que ir pela porta. Vamos fazer aqui uma janela. Olha lá aqui. Aí podemos fazer uma janela. Isto é o quê? Woodgate. Não temos janelas ainda. É arte abstrata. Sabe se eu é assim propositadamente? Não é que seja difícil. Eu acho que as coisas não apontam bem. Olha lá. Quer meter aqui em cima e não encaixa logo. Tem que estar aqui numa certa posição. Tem que andar sempre a arranjar. Então, essa portinha não funcionou, não é? Não funciona. Mas dá. Olha aí a porta a abrir. A porta abre, amigo. Olha aí. Portinhola. Funciona? Não dá é para entrar na porta. Ok, a gente tira. Ok, a gente tira. Oh my God. Pronto. Não se pode fazer aqui a porta. Mais um... Não. Esteticamente está feio. Tem que ser assim, mas ela é para fora. Pronto. Já está. Vamos fazer aqui a porta. Uma porta grande. Deu? Ok. Acho que agora deu. Aham. Já funciona a porta. Temos porta. Coisa que me está a fazer confusão. Qual é que é a cena para formar rocha? É que esta rocha não sai daqui, meu. O gajo quer fazer aqui a cama do Osfodelo e não dá. Olha, vais ter que dormir em cima da rocha. Oh, Ricardo. Pai, está a ficar de noite. Aí o gajo está aqui o estilhadinho. Está a ganhar forma. Não achas que agora temos que prolongar o telhado para ali? Está a ficar fixe. Ricardo, vou só aumentar, se calhar, mais para cima aqui a parede. Está-me aqui a fazer confusão. Eu feel cold. Ok. Já vamos para dentro de casa. Pá, isto está um bocadinho assim. Uns com madeiras para fora, outros para dentro. Enfim. Estão a ver? Isto é que me chateia. Eu quero meter aqui uma parede em cima. Não consigo. Já fizeste uma fogueirinha aonde? Fizeste uma fogueirinha? Cheira a fome, pá. O que é que veste a fazer? Olha, temos que pôr aqui a caminha. Para a gente dormir. Tem uma caminha. E tu darmos aqui. Vá. É o teu quarto. Tem sorte de eu não te mandar para cima da rocha. O que é que o corvo quer? Então, corvo, fala para mim. Não dá? Eu ouvi dizer que dá para matar o corvo, mas acho que dá azar matar o corvo. Mas não dá para fazer nada, mas... Ah! Fonix. Destrui a cama. Sério? Ok. Ok. Podemos dormir. Ok. Podemos dormir. Olha, já não tenho UD. Eu vou caçar o UD. Eu disse mesmo, caçar. Já começou-se uma caça. Mas tu achas estranho, não dá para... Não deu para partir... As pedras. Também és tão violento connosco. A gente somos maçaricos, meu. Blocked? Estás a ver? Está na hora. A OA dá para alisar o chão. Estás achando madeira. Já vi, já vi. Estou a brincar contigo. Só quer perceber porque é que não dá. Temos que alisar o chão com a ROA. Mas eu não tenho essa cena ainda. Não tenho essa ferramenta. Como é que a gente desbloqueia essas coisas? Bom, deixa só... Não podes ter no espaço onde queres pôr as coisas. Deixem-me só completar aqui o telhado da casa. Que acho que é o mais prioritário para já. Já tínhamos aqui uma coisa a mais e tudo. Não era preciso. Deixa só ver aqui no telhado. E aí, pás. Tem ângulos bem-amarados e isso. Melhor o que podemos fazer. Isto aqui são colheres para o telhado. Isto são coisas para o telhado. Cetínio. Tens essa workbench que dá para fazer todas as ferramentas que precisas. Então. Já dá para fazer tema raft. Pois, mas não tenho. Building. Ferramentas não tenho. Shopping. Pois, já não tenho muitos recursos. Ainda não dá. Faz esporte aí sim em cima. Ok. Ricardo, temos que acabar aqui a cena do telhado. Que é para fecharmos a casa. E depois a gente bloqueia mais cenas ou assim. Que doido. Sim senhora. Ricardo. E agora este cubículo aqui é para quê, meu? Podemos fazer aqui uma escadinha. Já, já viste. Dá para dar acesso ao teto. Exato. Pronto. Boa. Vês? E aí como é que se cola isto ao chão? Ah, olha se fizermos shift. Dá para fazer snap. Espera aí. Coloquei o chão a servir de telhado. Como é que é? Está fixe. Está tapadinha. E aí, que boas. Cuidado, está aqui um hipopótamo. Olha o que é que é isto. Olha, um hipopótamo dentro de água. Não é? Ah, não é? É parecido com um hipopótamo. É uma rocha. Não, temos que fazer... Temos que fazer cenas com flint. Não apanhas as flint? Não é só virá-las? Estás cagado depois não é outra vez para as apanhas. Oh, o que é isto? O que é que andas a fazer, meu? Estás a fazer uma cabana? Tão rápida que fizeste. É que este gajo de repente faz uma cabana, meu? Não encontraste a cabana. Encontraste-a? Encontraste esta casinha aqui? Estou baralhado. Já aqui estava. Oh, podemos adotá-la. Então, é a nossa casa de férias. Podemos meter aqui. Olha, o Mocas vai estar. Olha o cabrão do Mocas, meu. Estás a brincar. Olha aí, Mocas, Ricardo. Como é que eu consigo fazer a roupa, meu? Então, workbench. Olha aí, o que eu cometi aqui? Será que dá para editar isto? Está bonito. Tive aqui um sinalzinho. Mas espera, agora deve dar para... Não dá para pendurar aqui o trófee do veado? Cabeça do... Como eu disse há bocado no chat, eu já descobri o sítio. O altar onde nós temos que... Não, não. Cabeças de veados. Ah, cabeças. Vai dar summon ao boss que é um veado. Ah, tu sabes tudo, meu. Boa, boa, boa. Diga isso porque podias enviar caso não tivesses. Enviar o quê? Ah, podias enviar. Eu tenho códigos também. Quem precisar eu tenho. Por acaso já era para ter oferecido. Mas pronto. Eles estão a atualizar a beta. Pode ser que a beta fique fixe daqui a um tempo. Ah, já temos que telhado, malta. Boa. O Ricardo mete. Mete... O Ricardo não quer falar com a gente no chat. Quer para eu também gastar o que eu tenho aqui, senão estou travado. Já não conseguia, há bocado, andar com o boneco por causa disso. Por que é que se apaga o fogo? Ah, preciso de resina. Fogo, isto está tudo pensado, menos. De raio de jogo. Sem resina não dá. E aí, eu tenho um martelo. Preciso de um martelo. Já não tenho. Preciso ir à caça. Onde está a nossa fogueira? Não temos já o nosso tacho? Os nossos tachos e o caraço? Não. E a minha martelo também está... A beta está closed, sim. Mas, ó, Oliver, eu arranjo-te uma aqui, está bem? Para experimentar. Então, apanha isto. Eu não quero isto. Como é que se destrói as coisas que não queremos, meu? Puxa-me para a chamada, está a dizer o Asphodel. Asphodel fuckers. Só agora? Já temos de destruir a casa antiga? Eu não sei se consegues destruir a casa antiga. Então não, consegues. Talvez que pareça o manejo. Sim. Então já temos de cilhado na nova. Já temos de cilhado todo na nova. Então podemos destruir a velha. Não, mas deixas aí para a construção. Sei lá, pões o anexo, os chess, essas coisas aí. Se a molquias bed, não dá. Agora temos de reendivicar isto. Ou quer dizer, a gente pode fazer... Ah, não dá para dormir por causa da doida certa. Então fazemos a nova, a nova caminha. Cada um escolhe a sua. Espera, só preciso fazer aqui uma coisa. Que é isto a ser a janela. Eu vou dormir aqui no cantinho, assim, bem arrumadinho. Pronto, já tirei a minha cama. Pronto, já estou. Ah sim senhor, com luz e tudo. Não temos candelheiros, temos a selene. Muito bom. Então, já escolhi a vossa cama? Minha cama é esta. Eu vou para o pé da janela. Vocês são do Caneco. Estou uma caminha, me deu aqui para alugar e não acabou de paninhar. Então vá, faz a... Então faça a cama. Está bem giro à casa, Dicto. Espera aí, vamos fazer aqui com os três torolas. Exato, pronto. Bem, olham este bug. Bed needs a nearby fire. Men, mais nearby do que isto não dá. Quer dizer, está... Bed needs a roof. Ah, não podes por aí que isto não conta com roof. Raise ground, pattern. Ah, dá para fazer raise ground. Está também? Yeah. Ah, então peraí. Peraí, peraí. Vou fazer aqui uma coisa. Tem se for aqui. Tá, no cantinho, pronto. Olha o que eu fiz. Ei, o split. Olha aí o que o split fez. Não entrava. Raise ground aí. A primeira coisa que o split fez, que eu acho que é assustador, é falar de si mesmo na terceira pessoa. E se lhe era a altura que eu me vou embora, porque... Não, o split do boneco. Quer asso? O meu boneco chama Split, dude. Tá, está aqui, morta. Olha, vê lá se consegues dormir aqui ao pé desta tocha. Eu? Não consigo, ele diz. Tens de redivigar a cama. Bed needs a nearby fire. Não, acho que tem que ser, tem que ser fogueira. Então... Não, tem que ser uma fogueira. Tem que ser uma fogueira no meio da sala. Tem que ser uma fogueira no meio da sala. Vamos ver aqui, sai daí. Se virar a secha, até ir à tocha para não queimar, não? Não dá. Invalid placement. Não dá. Não dá, então queres saber da grande mena ou... Tenta lá, tenta lá meter. Se calhar não podemos ter um fogueira, digo eu, com uma fogueira, pessoal. Ah, pá. Não, não pense lá nisso. Há bocado tínhamos. Há bocado tu tinhas a fogueira em cima do fogueira. Ah, não tinhas? Não, não é que é possível. Invalid placement. Pois não dá, não. Cede aí. Como não dá? Oi, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. Dá para matar, dá para matar. Dá? Dá, dá. Eu estou a matá-lo. Vou morrer. Convém-te disparar-se para o gajo, não é? Isso. Que não te acabem as setas. Não, eu fiz 100. Eu não. Então faz-se tanto ao gajo, que é para o gajo ir atrás-te e aí, em vez de vir atrás de mim, percebes? Deixa-te matar o gajo, mano, é boa. Não tenho seta mira, cara. Tenho 27 setas ainda, portanto acho que pode dar. Então já está a meio. Olha o que o Ricardo está a perder, olha. Ok, quando tiveres um pouquinho de energia, afastas-te. Ui. Ok. Vai lá. Vai, vai, vai. Como é que eu não estou a gravar isto? A Samira vai lá, vai. Isto é uma hitbox, vai dar grande, mas às vezes parece que não lhe certo. Vamos a dar jeito. Ah! Sh**, 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 aproxima-me muito do gajo. Não tenho stamina, não tenho stamina, peraí. É mesmo, vamos matar o gajo, meu. Está-se a brincar. Acho que sim. Só pode. Olhei. Isto também é o primeiro boss, mas deve ser muito difícil. Pois, pois. É difícil, ele não tem nada. Pronto, ele não vem para cima de nós. Estava eu a dizer. Quanto mais jogadores tiveres, mais difícil do que os possíveis. Ainda bem, isto é tipo de diabo que fiz. Vai-me correr. Quase! Não tenho stamina, pera, pera, pera. Vai, mais uma. Está morto. Passa para cá a lute. Na lute? Explode? Estão. Ah, bom. Ok, um troféu. Nice. Tens a picareta. Piquex. Já podes fazer a picareta. Nice. Nice, nice, nice. Morrer tens pegando a cabeça e pendurado no círculo onde aparecem. Ah! Está aqui. Ah, é no círculo. Já sei que está marcado no mapa. Onde? Lá em baixo. Summoned. Lá em baixo. Abro o mapa. Onde a gente nasceu. Ah é? Portanto, temos que ir lá baixo? No círculo. No círculo só. Isto não tem fácil travel. Há até uns portais que se pode construir lá para frente. Que eu já vi. O que é que este quer? Return to sacrifice on the video for second trophy and offer... Ok. Nice. Estão barato é lá. Depois ficas com um poder ativo. O poder ativo. Desculpe, o poder ativo. Ah, está um fixe. Estou bem. Vamos até lá. O que é que eu preciso? Preciso é de cardinha para a coisa. Tu também tens o troféu? Ou só eu é que tenho? Bora. Jesus. Borel Chambers. Vamos embora. Olha, cogumelos amarelos. Olha, começa bem. Ui. E que tal se meteres a lança, meu? Vai, Cunha. Faz tanque. Triste. Estas portas. Ui. Traz nós. Morto. Está bom? Ai. Até tem setas. Ui. Que medo. Isto é labiríntico ou o quê? Tem mapa isto. Dá para apanhar esqueletos e cenas. Só alixarada, meu. Tá, que nós. Traz nós. De uma estrela. Ah. Pois. Ainda não é isso. O gajo. É mesmo eu apercheco o escudo. Garneão, pá. Está sim. Bom, né? Tu ir para aqui não há nada. Ai, é, man. Isto é mesmo macabro. Grande dungeon, man. Não é isto? Não é isto? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um que tinha uma descida. Está aqui outro. Ui. Este manda setas. Vou ter que sair entretenso. Espere aí. Isto é para ter escuro, meu. A morte. Tem que ter comidinha. O que é isto? Escutes? Ah, está aqui um chest. Espera aí. Insetas. E penas. E cenas. É a mesma coisa. Ok. Share stream, diz o Oliveira. Desculpem lá, malta. Siga. Não é por aqui. Há ali outra parte. Não é por aqui. Amém.